Galera, estou aí no BNG Drive, hoje acelerando no máximo na descida, Juninho está aí com seu trator, estou com esse carro aqui e bora para o vídeo, se inscreva no canal do Juninho, vamos embora para o vídeo. O cara tem um trator que tem uma corrente do lado ali e não serve para nada, beleza. E aí, cara, e aí, vai lá, vai lá. Se o motor parar de funcionar, eu já saio pedalando ali, beleza. Ah, beleza, vai virar uma bicicleta. Cara, não precisa passar naquela primeira rampa ali, só se quiser mesmo, porque eu acho que nenhum dos dois carros aqui, nenhum trator, nenhum meu carro, acho que vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. Beleza, vamos lá. Olha lá, 3, 2, 1 já, vamos embora. Acelera aí, acelera aí, vai lá. Deixa aí na frente, vai lá. Nossa. E o pior que aqui, corre bastante. Nossa, está patinando. Nossa, está derrapando. Ih, não é só teu carro que tem 3 marchas não, o trator aí. Não, tem 4. 5. 5, achei que não ia passar a marcha ali, aí eu coloquei no manual. Eu vou passar na rampa aqui, só para ver. Nossa. Nossa, é. Fui inventar de passar na rampa, mas não, eu não preciso. Cara, eu acho que o meu trator não vai chegar, cara, ele está chacoalhando demais, beleza? Cara, se o meu carro não tivesse capotado, se ele descapotar, eu acho que ele vai até o final. Nossa. Como eu estou chegando aí. Ah. Cara, eu até que eu fui para o final aqui da pista, mas o carro capotou. E é capotado. Ó, olha eu na esquerda aí, ó. Ó, meu carro está inteiro aí, ó. Olha eu na esquerda. Ó, o trator está tranquilo. Beleza. Ó, mas esses trator do automático, eu vou te falar também, né? Nossa, o farol do trator. Olha o farol. Ah, beleza. Ó, a luz do farol tem atrás ali também, ó. É, cara. Nossa, pior que é verdade, meu irmão. Olha lá, acendi tudo. Ah, mas tem uns trator... Mas tem uns trator que tem umas luzes atrás ali para clarear de noite. Beleza. Vamos lá, vamos de novo, vamos de novo. Bora, bora. Dessa vez eu nem vou passar na rampa. Vamos lá, acelera aí já. Deixa eu colocar no manual, cadê aqui? Evitar de patinar. Tem cinco marchas o carro. Vamos lá. Cuidado aí, não precisa bater no carro também, né? Cara, tem que jogar no neutro. Por quê? Porque meu trator só tem três marchas só. Beleza. Ele dá 120 só, beleza, cara? Tu não tá em milhas, não? Não, cara. Tá em quilômetros, beleza? Ó, 250 com o trator. Tá chacoalhando tudo, ó. Eu tô quase... Eu tava quase 400km por hora ali, mas o carro capota, ó. Ah, de novo, cara? Capotou. Eu achei que fui inventar de passar lá na rampa. Pô, pra que fica capotando, cara? Cadê você? Nossa, mano. É, eu fui capotado ali. Eu só não sei se eu vou chegar no final capotado. Não, chegou. Chegou. Nossa, chegou capotado aqui. Beleza. O meu eu fui inventar de passar na rampa, não deu muito certo não, beleza? Então, trocar de carro aí, cara. Bora. Beleza. Bora. Os caras agora. Um com trator e o outro com carro antigo ali. Vai lá, vamos lá. Vai, mano. 3, 2, 1. Ó. Nossa. Acelera aí. Cara, agora... Nossa. Só tem duas marchas, beleza? É, só tem duas marchas o trator aqui também. Só tem duas. Nossa, que machinha. Nossa, é o jeito que tá aí desse trator. Ele dá 70 por hora, o máximo. Meu Deus. Olha isso. 70? É, pra mim já deu ruim aqui, ó. Esse trator é muito ruim de controlar. Eu já fui capotando. É, tu capotou também, pelo visto. É... Ai, meu Deus. Tu não passou na cachoeira, né? É isso? Tu bateu na cachoeira ali, né? Bati, mano. É, porque precisa... Precisa de mais velocidade pra passar na cachoeira. Não, olha eu lá. Esse trator... Tô mais pra frente lá, ó. Olha ele. Quebrou tudo. Nossa, só as rodas dos carros descendo a ladeira aí, ó. Beleza. Olha só. Vai lá, cara. Vamos fazer o seguinte. Arruma. Arruma. Vai lá. Restaura depois da cachoeira, tu lá. Tá, peraí. Vai descendo aí e restaura depois da cachoeira lá. Meu Deus do céu. Eu vou no neutro aqui, porque... O carro nem buzina tem, beleza? É, buzina aqui tem. É, eu vou no neutro aqui. Aí restaura depois da cachoeira, porque senão tu não passa a cachoeira nunca. Aí, ó. Nossa. Restaurei aqui. Calma. Calma. Ah, não. Ah, não. Pronto. Nossa. Capotou de novo. Calma. Meu Deus do céu. Não, não, não. A verdade tá cruel. Não, não é. Não é possível. Não. Eu não sei. É, quebrou tudo. Ah, mas dessa vez... Olha a roda do trator, cara. Ah, mas dessa vez você vai. Deixa eu desligar isso aqui. Cara. Dessa vez você vai, ó. Tem que entender que a velocidade máxima do meu carro é 70 km por hora, beleza? Eu tô quase 200. Perdendo velocidade ainda, né? Olha. Na descida ainda. Na descida, mano. Esse carro não pega velocidade nem na descida. Vamos lá. Vamos ver. Isso se tu... Acho que tu tem que um pouco mais pra direita aí, pra não... Aí, ó. Desliguei ele. Nossa. Nossa. Quase capotou. Calma, carrinho. Nossa. Quase. Nossa, machine. Quase. Vai lá. Vamos ver. Tem uns buracos aí. Olha. É. Essa parte da pista ali tem dois buracos no chão ali. Beleza. Ó. Vai chegar no final, ó. Esse carro velho aí. Nossa. Ó o vidro do meu carro, cara. Olha isso, mano. A porta lá atrás, tipo, parece porta de papel, né? Porque olha o jeito que fica. Beleza. Ai, meu Deus. Vai lá, cara. Vai lá. Vamos, vamos. Vai chegar no final. Vamos lá. Vamos ver o cara chegando no final com esse carro aí. Não é possível, cara. Não. Mas também... Esses carros do Otomejo também é brincadeira, viu? Olha. Vamos lá. Meu Deus. Olha isso, cara. O cara tá chegando aí com o carro do Otomejo. Ô, Juninho, você não quer quebrar aí, cara? Pode quebrar aí. Não. Fica por aí, ó. Bate o carro aí, ó. Eu achei que ele ia quebrar, cara. Aí, ó. Conseguiu chegar no final. Aí, ó. Vamos lá. Vamos pro próximo veículo. Bora. Beleza. Eu achei que eu tinha escolhido um carro que tem um pneu grande. Aí, vem o outro ali. Olha lá. É maior do que o meu carro ainda. Tá bom, né? Olha só, cara. Acho que só uma roda é o tamanho do seu carro, beleza? Beleza, cara. Olha o tamanho da roda. Não, isso aqui, na verdade, aqui não é nem o tamanho do aro, né? É o tamanho do pneu, né? Tu já viu o tamanho do pneu aqui, ó? Olha o aro lá. É minúsculo do tamanho do pneu. Beleza. Vamos lá. Três, dois, um. Bora, bora. Já, vamos lá, vamos lá. Olha lá. Nossa. Peraí que o meu carro tá uma tremedeira aqui. É, aqui não, nem funciona a embreagem, ó. Não tem como colocar no neutro. Vai quebrar o motor. Já vai quebrar o motor. Beleza, não tem o que fazer. Caraca. Mas, vamos lá, né? Fazer o quê? Quebrou ali já. Vai quebrar o motor. Nossa, no final aqui o carro tá 280. Nossa. Nossa, baixei aí. Vou ter que passar na rampa. Eu fui pra esquerda pra tu passar. Que? Nossa. Eu fui pra esquerda ali pra tu passar. Eu acho que é melhor tu ir na frente. Olha. Ó, eu fui... Cara, eu fui indignado com o tamanho desse pneu, beleza? Aí, chegando no final. Ó, mas ele é ruim. Ele não é muito fácil de controlar, não. Quer ver, ó? Se fazer a curva, ele vai quebrar. Quer ver, ó? Ó lá, o pneu quase deita, ó. Nossa, mano. Ó lá, ó. Quer ver, ó? Os pneus, eles quase deitam, mas fazem quebrar, ó. Nossa, machinho. Se eu tivesse passado na rampa, eu acho que tinha chegado no final, mano. Olha lá, vamos de novo. Bora. Vai lá, vai, já vai na frente aí, já. Porque aí não tem problema de atrapalhar a tua aí. Vai lá. Acelera tudo que puder aí. Peraí. Deixa a tração só na traseira. Não, eu vou passar a tua, ó. Aqui não tem o que fazer. No neutro não funciona. Não tem como trocar a marcha. Vai quebrar o motor. Aí, ó. Aí você foi mais rápido. Moleque, 270. Vai lá. Acelera, acelera. Nossa, machinho. 300. Nossa, já quebrou aqui o motor já. Opa, calma. O carro tá igual a Maria Mole aqui. Nossa. Eu vim capotando lá, ó. Olha aí, só o rito que o meu carro tá descendo. Mas vai chegar, né? É... Uma rota chegou. Nossa. Não, passei. Passou. Ó, passou ainda, ó. Por pouco. Quase que eu não cruzo a linha aqui, cara. Aí, ó. Ah, beleza. O cara vai subir a montanha com o carro. Isso é louco. Nossa, a altura que foi. Olha lá, a última, Juninho. A última com esses caras aqui. Vai lá. Olha lá. Com esses caras aqui mesmo. Já vai. Acelera aí, que eu vou esperar tu ir. Porque senão... Vai ter o mesmo problema. Tem que ficar brabo aqui, ó. Nossa. Não é fácil. É muito fácil controlar isso aqui também. Aí. Aí, ó. É, eu vou tentar passar na rampa ali. Só pra ver o que vai dar. Moleque. Ah, cara. Da última vez que eu passei, não deu muito bom pra mim, não, hein. Nossa, Machininho. O carro fica incontrolável. Eu acho que não cabe na rampa. Nossa. É. Não deu bom, não. O carro hipnou. Cara, passei ali na rampa ali e não deu bom. É... Meu carro tá todo torto, beleza? É... O meu que tá tudo quebrado. É, Machininho. Acho que deu errado aqui. Aqui já era. O meu nem vai cruzar agora. Nossa, não vai nem chegar no final. Não. Olha isso aí. Beleza. Eu... Depois dessas aí, acabei arrumando meu carro lá. Vou tentar descer aqui, ó. Vou... Peraí. Dá pra descer aqui, ó. Ah, nada. Ah, nada. O freio nem funciona. Ó, até que deu pra descer. É. Na verdade, não, né? É... Nossa. Eu acho que não, hein, mano. Aí, ó. Quebrou tudo já. Ah, eu vou... Eu vou embora aqui. Falou. Não, falou. É... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou...